Olha aí galera, como ficou o vídeo aí, 3D, na verdade a foto 3D, feita com o Phantom, do Clube Asas do Vale. Vamos zoom. E a gente vai dar um giro, ó. Aqui show, ó. Depois eu vou fazer o restante do clube pra ficar perfeito, pra ficar o clube inteiro aqui, ó. Olha só que legal aí a foto, girando, girando, girando e vamos dar um zoom. Olha a série lá do clube, ó. Girando. Os carros na frente e tal, a pista lá na direita. Olha só que louco. Nossa pista ali do lado. Ó. Muito louco. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.